Cada Minuto e Segundo Mas parece que o segundo se transforma em muitos E daí pensou que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sequer em nenhum momento Só penso em você, eu quero que entenda Que nada é maior que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito pode atingir Quero que entenda Que nada é maior que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito pode atingir O que eu sinto por você Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sequer em nenhum momento Só penso em você, eu quero que entenda Que nada é maior que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito pode atingir Nem o infinito pode atingir Nem o infinito pode atingir O que eu sinto por você Nem o infinito pode atingir 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 o suficiente pode atingir